Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô de raibã aqui, né? Mas tem um motivo, pessoal, esse vídeo aqui não é brincadeira, é falando sobre a saúde dos olhos e também não é nenhuma propaganda, muito pelo contrário, tá? Ontem eu fui no hospital e passei no oftalmo, né? Porque eu tava sentindo um incômodo dos olhos e aí eu quero falar tudo que aconteceu pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Pra quem não me conhece e tá chegando agora, é um prazer ter você aqui, tá? Meu nome é Lucas, sou motorista de aplicativo aqui em São Paulo há 3 anos e 10 meses, trabalho nos aplicativos Uber, em Driver e 99. Como eu disse pra vocês, pessoal, eu fui no hospital ontem, né? Segunda-feira, dia 23 de outubro e aí passei no oftalmo porque eu tava sentindo muita irritação nos olhos. Ontem foi confirmado que eu estou com pinguécula, eu tava sentindo muita irritação nos olhos, coceira, o olho tava coçando bastante, meu olho começou a ficar amarelo e de manhã, quando eu acordava, tinha muita secreção nos olhos, né? A ponto de acordar com o olho quase colado, pessoal, não é brincadeira, tá? Por um acaso você tá com esses sintomas, eu indico você a procurar um médico especialista, tá? Pra você poder tomar as medicações corretas e cuidar do seu problema. Na correria do dia a dia, eu confesso pra vocês que eu acabei deixando pra depois. Ah não, depois eu vou, depois eu vou, depois eu vou. Aí ontem o meu filho sentiu um desconforto no olho, né? O olho dele ficou um pouquinho irritado. A gente foi no oftalmo e aí eu decidi passar também na consulta. E as causas desse problema, pessoal, nos olhos, é o ressecamento da retina. De que forma que isso acontece? Muita exposição ao sol e poeira, poluição. E nós que somos motoristas de aplicativo, todos os dias a gente tá exposto à poluição, nós estamos expostos ao sol. É uma coisa que aconteceu comigo, não quero que aconteça com vocês, tá? Não é nada grave, tá? Não é nada grave. Mas, se tratando dos olhos, né pessoal? A gente tem que sempre cuidar. E eu criei esse canal com o intuito de ajudar os outros motoristas, né? De ajudar você que tá aí do outro lado. Então, a minha responsabilidade agora é passar o que tá acontecendo comigo pra que não aconteça com você também, beleza? Então, eu vou ter que usar um colírio de seis em seis horas. Mas, uma pomada, aplicar em ambas as pálpebras, quatro vezes por dia, por quatorze dias. Não é brincadeira. Azitromicina, nove comprimidos, tomar conforme o esquema. Aqui o médico explicou tudo certinho, né? Eu não vou mostrar aqui a receita, porque tem o nome do médico, tem tudo. Mas, não é brincadeira, pessoal. Não é brincadeira, tá? Eu quero acender esse alerta aqui pra vocês. Como que a gente pode prevenir isso? Nas farmácias comuns aí do seu bairro, você pode comprar colírios, que eu já vinha utilizando, né? Colírios, de qualquer marca, tá? De qualquer marca. Só que tem que ser esse aqui, lacrimal. Que são lágrimas artificiais, né? Que deixam o olho mais viscoso, né? E você pode estar comprando em qualquer farmácia aí, pingando no olho, durante a sua jornada de trabalho, tá? Segunda coisa que eu vou indicar pra vocês, que foi uma coisa que eu conversei ontem com o médico, tá? Utilizem óculos de sol de qualquer marca, tá? E de preferência que seja original. Porque as lentes de óculos falsos réplicas não são feitas da mesma maneira que são feitas as lentes de óticas. Eles não se preocupam em colocar uma qualidade boa na lente. Se você tem um óculos aí que você comprou numa lojinha do seu bairro, utiliza ele. Mas ajunta um dinheirinho, compra um óculos original, baratinho mesmo, tá? Numa ótica do seu bairro, né? Onde que vai ser feita uma lente de qualidade pra não prejudicar também a sua visão, tá bom? Eu tenho esse daqui, né? Vou utilizar ele aí agora, durante a minha jornada de trabalho. E uma outra dica também que eu vou dar pra vocês é o Isofilme. Coloque Isofilme no carro de vocês, tá? Além de te dar mais segurança, mais privacidade, também vai diminuir a luz dentro do seu carro. E não vai prejudicar os seus olhos. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o Isofilme que eu coloquei, tá? Vocês já conseguem perceber aí a diferença, né? No para-brisa, aqui não tem, ó. Ali é onde tem o Isofilme. Pra ficar melhor, ó. Essa daí vai ser a diferença, ó. Essa película que eu coloquei é a mais barata, tá? Eu paguei R$130,00 pra colocar essa película. Então, não é aquela película premium, né? Aquela que por dentro fica claro e por fora fica escuro. Não é essa. Essa daqui é uma simplesinha mesmo. É mais baratinha, tá bom? E o resultado, pessoal, pelo lado de fora, surpreendeu bastante, ó. Você não consegue ver absolutamente nada dentro do carro, tá bom? De noite, então, ficou perfeito. Ficou perfeito. Vou mostrar aqui, ó. Aproximar mais. Olha aí, ó. Não dá pra ver nada. No para-brisa eu não instalei. Porque é proibido, né? Não pode colocar no para-brisa. Se não, tinha colocado também pela questão da segurança. Então, meu parceiro, sabe o que você vai fazer agora? Vai lá comprar um colírio, tá? Baratinho mesmo. Esse lacrimal. Pra você proteger os seus olhos aí da poeira, da poluição. Que tem principalmente aqui em São Paulo, uma cidade muito poluída. Instale também uma película de sufilme quando sobrar uma grana aí, tá bom? Então, faça esse investimento, com certeza vai valer muito a pena. E também utilize óculos de sol pra você proteger os teus belos olhos. Vamos dar valor à nossa saúde, à nossa visão que Deus nos deu. Muitas pessoas gostariam de enxergar da forma que a gente enxerga, né? Um lindo dia igual tá fazendo aqui, ó. Olha que dia bonito. Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo informativo, né? Falando aí sobre os cuidados com a saúde. É um vídeo diferenciado aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Compartilha com o seu amigo que é motorista de aplicativo, tá? Pra ele saber que ele tem que tomar cuidado com os olhos dele também. Eu passei aqui pra vocês a minha experiência. Não quero que aconteça com você, tá bom? Não é brincadeira. Deixe seu comentário também, quero saber sua opinião. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau!